Boas a todos, maltinho, e sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje é o Sporting Arsenal em Alvalade e nós já estamos prontos para nos arranjar e irmos para o estádio. Hoje vamos levar o Rasta para ir connosco então ver este grande jogo. Como sabem, o Rasta é um Sportingista ferranho e de certeza que vai ser um jogo brutal, como podemos ver, uma equipa da Premier League está tão bem na Liga. Vai ser uma disputa muito grande e um jogo bem difícil para o Sporting, mas vamos lá à procura de uma vitória ou de um empate para o Sporting, o que nos puderem dar, não é? Eu vou-vos deixar aqui então que o outfit de hoje é o tal Get Ready With Me, não é? Aquela trend do TikTok, isto não é para o TikTok, mas vou-vos mostrar então como é que nós vamos vestidos hoje à rigor para o jogo do Sporting Arsenal. Bora lá! Temos aqui o casaco e a camisola, é uma camisola de manga comprida. Vamos então com este casaco meio verde, escuro, claro, por cima. Depois vamos levar aqui umas calcinhas assim também meio escuras e para combinar com o casaco vamos levar então aqui os ténis verdes para combinar. E é isto. Este é o outfit de hoje. Falta ao cascó. Vamos ver se conseguimos comprar um cascó de jogo que diga Sporting de um lado, Arsenal do outro, para aquela nossa manta de cascóis que queremos fazer e mandar costurar, não é? Com todos os cascóis que levamos aos estádios. E é isso, malta! Venham daí porque já já vamos arrancar para o estádio. Bem, maltinha, já estamos aqui nas relotas então. Estamos à espera do Rasta, com a greve dos comboios e obviamente a afluência tanta de adeptos a chegar. Os transportes estão um caos, o trânsito está um caos. Mas já cá estamos. Aqui nas relotas vamos beber uma jolinha. Quer ver se encontra aqui algum adepto do Arsenal também para fazer algumas perguntas. Vamos ver se temos short. E siga, siga. Vou-vos mostrar como é que está aqui o ambiente nas relotas. Maltinha, estamos aqui agora. Encontrei uns adeptos do Arsenal e vamos aqui ver como é que eles estão. Ok, vamos lá. Então, galera, vocês vêm de toda a parte da Inglaterra. Onde vêm de? Exatamente. North London. North London, sim. E o que esperas para o jogo hoje? 3-1. 3-1. Quem está jogando? Para o Arsenal. Para o Arsenal, sim. Ries Nelson. Ries Nelson. Saka. Saka. E Ramsdale. Ramsdale, sim. O que, um penalti. Penalti, sim. Então, como foi o seu trip de Inglaterra? Como você gostou de Lisboa? É a primeira vez que você está aqui? Não, não, eu estou aqui no final. Sim, eu estou aqui no final. Primeiro, sim. People are friendly. I'm prostituta. A cerveja é muito bom. A cerveja é bom, sim? O que você está bebendo em Inglaterra, usualmente? A cerveja é exatamente a mesma coisa. Não, não, não. A cerveja é super boc. Heineken. Heineken, ok. Bia Moretti. Bia Moretti. Alright, alright, alright. That's diferente, sim. Jack Daniels. Jack Daniels, sim. Here you can't drink in the stadium, same as in England, so it's only beer without alcohol. Home can? No, no, you can't drink in the stadium. No alcohol in the stadium, yeah. Alright guys, thanks a lot for participating in the vlog. Have a good game. Ciao, Bella. Ciao, Bella. Malta, estou aqui com o Sprix. Ele costuma ver as lives também e facilita aqui os bilhetes para o Sporting sempre. Por isso, muito obrigado ao Sprix. Estamos aqui com ele, vamos ver o que é que ele acha do jogo. Bem, Sprix, Sporting Arsenal, uma das equipas mais fortes da Premier, que está em Primeiro e prestes a ganhar a Premier. Como é que achas que vai ser o jogo de hoje? Vai ser um bocadinho difícil. Estou a ver se o empate já é bom, mas para ver se ganhamos 1 a 0 com o golo do Paulinho aos últimos minutos, para ver se ainda conseguimos ganhar aqui alguma coisa. O que é que tens a dizer sobre o golo do Paulinho naquele último jogo? Foi um acrobato autêntico? Foi, pois foi, mas também temos de ver o resultado do Pote, porque o Pote também ultimamente tem tido mais resultados que já era meio, mas vemos ver se este jogo encaixa-se bem na posição de Betal. Então é isso, esperemos um grande jogo, bora lá a Siga, já está quase a começar, são 5 da tarde, falta menos de uma hora, bora. Maltenha, já temos aqui então a Bifana de Alvalade, vejam bem. Boa à Bifana, ok? Gosto, o molho é bom, não é seca, muito top. Das melhores Bifanas, hein? Como é que é, maltenha? Já estamos aqui com o Rasta, o nosso convidado de hoje. Como é que é a Rasta? Estamos prontos para hoje ou não? Comprimidos para o coração? Não, isso não é preciso. Não é preciso? Pá, achas que o Sporting vai conseguir alcançar um golo, um empate? O que é que achas que seria o prognóstico mais acertado? Pá, vai ser um jogo muito difícil, obviamente. O Sporting não se dá bem contra equipas que possuem bem. Também é o primeiro classificado da Liga Inglesa, não é? Portanto... Está para espanhar o campeonato, não é? Quer dizer, é a melhor chance nos últimos 15 anos, por aí. O ano passado jogámos contra o primeiro classificado da Liga Inglesa e não pegou bem. O jogo cá em casa levámos 5, portanto... Espero que hoje sejamos mais competitivos e que consigamos vencer por 2 anos. Maldinha, estamos aqui, encontramos o Govi, o Rafa Nico, o Thiago e o Zeni. Estão todos aqui, ó. Está alcançado, é o melhor para cá. Gingada. Este aqui é um dos melhores coaches de Portugal, o Zeni. Govi, o que é que tu achas para hoje? Sporting empata, vence, perde? Mano, sinceramente acho que tanto pode ser um jogo equilibrado como um descalável. Não acreditar que seja um jogo equilibrado, mas já, não sei. Será que o Paulinho faz o que fez no último jogo? Ah, espero que sim. Zeni, para hoje, o que é que achas? Acho que vai ser um jogo com poucos golos, um 0-0, um 0 Sporting. Um empate não era mau. Não era mau, mas... O problema depois é vencer lá em Londres, não é? Vai ser difícil, mas vamos lá apoiar na mesma. É isso. Vamos aí, Rafa Nico, o que é que tu achas? 2-1, o Arsenal ganha? Um gol de desvantagem não é mau, é quase uma vitória. Mas vamos ver como é que é. E tu, o que é que tu achas para hoje? Ambas marcam. Ambas marcam. É isso, vamos fazer uma apostazinha? É isso então. O que é que eu vou fazer para você, mate? Ambas, então nós temos um outro Arsenal supporter. O Arsenal! O Abda Gunners, sim? O Abda Gunners, mate. E aí, como foi a jornada de Inglaterra? Eu realmente vivo aqui. Oh, você tem? Legal. Então, não é muito longe, mas eu acho que é horrível. Então, é uma boa oportunidade para você ver um bom jogo. E quem vai ganhar amanhã? E eu sou bastante confiante, nós vamos ganhar 2-1. 2-1? E quem vai ganhar para o Arsenal? Oh, é uma dúvida difícil, mas eu vou ganhar com o Nelson, por causa de ambos. Ok, ok, bom, 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 bom. Ok, tenha um bom jogo. Obrigado, mate. Ele está fazendo muito melhor. Eu vou te dizer uma coisa, os caras de Arsenal estão saindo. O Abda Gunners, eu estou no clima. Isto não ia acontecer muita vez? Não. Estou sem acesso. Estou deixando de conhecer. Já está no hino, bora! Bora, garça, canta! Bora! E gritei todos comigo! Viva o quê? Viva o Sporting! 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 As equipas já estão a tomar as posições e vamos ter kick-off dentro de segundos. Bora? Bora, bora! Com tudo entusiasmo! Amém. O meu pai, o meu poder, o meu sonho. Bora, bora! Estamos aqui com o céu balado! Maltinha, já houve um ataque perigosíssimo do Sporting, infelizmente não foi gol, mas bora, bora, já estamos aqui com 6 minutinhos de jogo. Bora, bora, vamos ver. Muito obrigado também à Betclic, à Podgia, à Betclic pela oportunidade de vir este jogo aqui também trazer o rastre. Bora, malta, siga, siga, vamos ver se fazemos uma apostazinha aí. Maltinho, e como não podia deixar, você tem que haver uma apostazinha para este jogo, por isso vamos ver o que é que o Raça quer meter então aqui nesta aposta, 5€. Raça, qual é a aposta para hoje? Paulinho a marcar um golo. Paulinho a marcar um golo, vamos ver, vamos ver se marca, maltinho. O Sporting está a atacar aqui já, vamos lá ver, hã? Pode ser perigoso, pode ser perigoso, pode ser já, vai passar, é canto, ganha canto, ganha canto, o Sportingistas festejam o canto, bora, bora. Bora, temos chegado para o Arsenal aqui, siga, siga, e é golo, e é golo do Arsenal, malta. Filmei e é golo, não acredito. E aí é bem. Um lance de muito perigo e os Sportingistas estão ao rubro, tem canto, bora lá. É coates de cabeça, meu, está lá dentro. E aí, vamos! Vamos! Viva o Arsenal! Vamos! 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 Mais, temos jogo! Vá, maltinho. A final de primeira parte, vamos ver então o que é que o Raço achou do jogo. Está a ser um bom jogo, na verdade. Até que está bastante intenso. O Arsenal não está a jogar na sua formação habitual, portanto acredito que na segunda parte vai a mudar isso. Vamos ver. Estou à espera do gol do Paulinho. e não sofrem mais no gol, por favor. À procura de um gol do Paulinho e ver se conseguimos manter-nos empatados ou colocarmos-nos na frente com mais um gol. Siga, siga, vamos para a segunda parte, bora. Bora, bora, segunda parte, prestes a começar. Aí está, kick-off na segunda parte, bora. Gol do Paulinho! Gol do Paulinho! Vamos, vamos forte! Vimos gol do Paulinho! Mãe, ei! O gente até caia! O gente até caia! Lindo, lindo, lindo! Temos o Sporting a ganhar! 2 a 1! Vá, biai! Maltinha, só para deixar claro aqui, o Rácio acertou, hein? Paulinho a marcar. Vamos ver aqui a aposta. Eu acho que já está aqui, Algures. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver onde é que é. Olhem aí! Olhem aí! Paulinho a marcar! 4 e meia odd. Rácio da fatura, 22 euros e meio. Vamos embora. Muita indignação aqui, malta. Muita indignação. É o 2 a 2. Parece que houve falta, mas não foi assinalado. Está a ir ao VAR agora. Está a ir ao VAR. Por isso, vamos lá ver se vai ser anulado ou não. Vamos lá ver, maltinha, se vai ser anulado ou não aqui o gol do Arsenal. O árbitro está a ouvir aqui o VAR. Ainda não foi conferir o lance por ele mesmo. Está tudo ali parado. E deu o gol, malta. Deu o gol. Foi validado. E há substituição 2 a 2 aqui em Alvalade. Bora, bora. Sai Trincão. Vai entrar Nuno Santos. Vamos já ver agora aqui a substituição. Também há a substituição para o Arsenal. Vai entrar o Gabriel. Vamos lá ver aqui também para o Arsenal a substituição. Aí está ela. 2 a 2 aqui em Alvalade, malta. Bora, precisamos do terceiro do Sporting. Siga, siga. Maltinha, foi anunciado agora 36 mil espectadores. 36 mil aqui em Alvalade. Que para Alvalade não é nada mau, não é? Sai Paulinho, entra Schermitti. Bora. Vai Schermitti, bora. É agora, maltinha, é agora que Schermitti vai marcar. Confia 3-2 e marca Schermitti. Bora, bora. Eu confio, eu confio. Raça, o que é que achas Schermitti? Vamos ver. Não sei se está um jogo muito bom para ele, mas pode ser que dê certo. 4 minutos adicionais, malta. Estamos aqui já mesmo a entrar na reta final. Bora lá. Siga, siga. Dê alguma coisinha. Faz aí pressão alta, meu. Pressão alta, pá. Final de jogo. 2 a 2. É o que é, maltinho. Acaba aqui então tudo empatado. Podia ter sido uma vitória para o Sporting, podia ter sido bem, bem melhor. Vendo, temos a hipótese de ficar no 3 a 1, Paulinho falho e suado, é complicado. Raça, o que é que achaste do jogo? Já foi um bom jogo, tirando estes últimos minutos, já foi... Não se queriam cansar muito, mas já estavam cansados. Agora ia ganhar a Londres. É a única hipótese. Bora. A Londres não vamos, mas vamos acompanhar o jogo certamente. Malta, é isto. Bora, bora. Vamos lá para fora. E pronto, maltinho. Resumo-se então. Mais um jogo. Não se esqueçam de acompanhar os outros vlogs. Temos ido a todos os jogos internacionais aqui em Portugal. E é isso. Digam aí nos comentários se querem que eu vá ver mais jogos. Que jogos é que querem que eu vá ver para fazer estes vlogs então para vocês também. E pronto, é isso, maltinho. Muito obrigado por mais um jogo. Deixem o like, deixem aí nos comentários o que é que gostaram e o que é que não gostaram para eu poder trazer mais coisinhas e até à próxima. Tchau, tchau.